Fábio Fernandes, vocês acham que haverá celeridade nos casos do Bolsonaro em primeira instância? Preveja uma enxurrada de recursos por parte dele. Dizem que o Beuzebú escatológico já está animadinho para voltar para cá. E aí, César? A gente conversou sobre isso na sexta-feira com a doutora Mayra Reckia, e você falou também ali no ICL Notícias, segunda edição, todos os dias às 19h. O que você acha que deve acontecer? E ele disse ali numa igreja nos Estados Unidos que volta nas próximas semanas. Eu duvido, mas ele disse que volta. É, cara, tem um pouco no paradoxo aí, viu, Beuze, para o Bolsonaro. Porque se ele volta, ele está correndo risco, seguramente. Se ele não volta, ele perde o processo, o que resta de capital político para ele. E ao perder isso, ele catalisa a possibilidade de ter a própria prisão decretada, entende? Existe um pouco de um paradoxo aí, cara. Eu acho que não me parece que é uma boa notícia os processos descerem para a primeira instância. E eu te digo por quê, cara. Você tem a essa altura... Todo mundo... Veja. É uma sociedade que funciona através do espetáculo. Essa nossa hoje. Por que a gente estava discutindo aqui a audiência, por exemplo, como um parâmetro super importante? Seria hipócrita, cara. Eu tive esse tipo de conversa, por exemplo, na Jovem Pan. O Adrilis Jorge me dizia... Ah, não, porque a esquerda gosta de lacrar. Eu falei... Porra, bicho, você participou de Big Brother. Você vai falar que a esquerda gosta de lacrar? Sejamos honestos. Todo mundo gosta de atenção, de protagonismo. A forma como a gente está estruturado sob a agência desse modelo de sociabilidade, irmão... A audiência é fundamental. Não tem muito como escapar dessa conclusão. Então, essas pessoas que estão na primeira instância são magistrados relativamente desconhecidos e que estão salivando, Bezzi. Estão salivando para, tipo assim... Ah, eu vou ser o cara que vai bater o prego na tampa do caixão desse cara. Está entendendo? Então, seguramente existe um sem número de magistrados ali que são bolsonaristas, que estão mais inclinados a defender o cara, passar pano, etc. Sim, agora também existe um sem número de magistrados que sabem o que está em jogo. É óbvio que essas pessoas não vão agir ao arrepio da lei para ganhar protagonismo social, mas também é verdade que o protagonismo social, nessa medida, é um fator a ser considerado fortemente enquanto estímulo para que a pessoa efetivamente haja. Entende o que eu estou te dizendo? Então, é óbvio que descendo para a primeira instância, você perde a proteção do Aras, você perde... Agora você já não tem mais o foro privilegiado que te protegeu enquanto você chefiava o executivo. Eu não sei. Eu acho que o risco dele aumentou substancialmente. Vamos ver. Eu acho que ele volta, Bezzi. Eu acho que ele volta para, de alguma forma, tentar impedir que... Ele sabe o que está em jogo, irmão. Ele sabe que se ele ficar muito mais tempo longe, Michele, Valdemar, essa galera começa... Os abutres ali vão para cima da carnícia que ele deixa, entende, cara? É isso. O tema da nossa live é justamente esse. E uma matéria aqui do nosso queridíssimo Guilherme Amado. Beijo, Guilherme Amado. Esse trabalho, hein? Esse da fura, esse é bom demais. Guilherme, grandíssimo jornalista. Michele Bolsonaro e Braga Neto vão percorrer o país pelo PL. O partido Jair Bolsonaro planeja roteiro de viagens para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e general Braga Neto. O EPL, partido Jair Bolsonaro, tem planejado um roteiro de viagens para Michec e o general Walter Braga Neto, ex-candidato a vice de Bolsonaro. A estratégia é conduzida por militares que trabalhavam para Braga Neto e hoje são também funcionários de elegência. Os coronéis entregarão ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, um relatório sobre a situação da legenda em cada unidade federativa do país. Faz parte dos planos que Michec, à frente do PL Mulher, viaja o Brasil mantendo o bolsonarismo vivo no partido. Braga Neto também teria um roteiro de viagens para se reunir com dirigentes locais da sigla. A organização vem sendo montada no duplex alugado pelo PL para abrigar Bolsonaro e aliados. Aberto em dezembro, o escritório custa pelo menos 40 mil por mês e conta com uma pequena sala de cinema. Braga Neto e auxiliares militares despacham no local desde então. Michele é esperada depois do carnaval. O que o Guilherme Amado falou no ICL Notícias de hoje cedo foi justamente isso, César. Que o Bolsonaro está com medo, com ciúmes, com assim... O que esses caras estão aprontando sem mim? A Michele vai ser candidata à presidência? Ela mesmo já disse que não quer ser. Também acho que não tem capital político nenhum para ser candidata a presidente, né? Calma. Mas pode ser candidata a senadora, pode ser candidata a deputada, né? Pode ser vice de alguma outra chapa, não sei. O Bolsonaro provavelmente vai perder seus direitos a se eleger. Isso é quase certo, né, César? Que isso deve acontecer, né? Se ele vai ser preso ou não, a gente espera que sim, né? Mas também deve correr aí durante esse ano todo. E a Michele que fica ali como uma pessoa que tem o nome, né? Que apareceu muito nas eleições para ser um nome a concorrer a esse lugar deixado para o Bolsonaro que muita gente está querendo tomar posse, né? É, cara. Agora, eu não subestimaria a Michele. Eu concordo contigo que ela ainda não tem capital político para um voo mais alto, mas ela não vai começar por aí. Muito provavelmente ela deve começar pleiteando uma cadeira no Senado, ela deve começar tentando assumir o governo do Distrito Federal. Possivelmente, caso eles percebam que nem para isso basta, ela comece com cargos ainda mais modestos dentro da política institucional, entende? Agora, ela tem, cara. Ela tem... Tem gente que discorda. Eu já tive, por exemplo, conversas com pessoas que discordam dessa análise. A meu ver, ela tem material humano para ser trabalhado pela extrema direita. Ela é absurdamente dissimulada, ela, em comparação com o Bolsonaro, ela é relativamente mais articulada e ela vai estar disposta a fazer absolutamente o que for. Ela já tem aí a adesão, em ampla medida, dessas forças mais fisiológicas do parlamento. Por exemplo, na figura do próprio Valdemar da Costa Neto, que hoje, infelizmente, é o presidente do partido que tem a maior bancada dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Apesar de que isso também é um jogo bastante complicado, porque dos 99 deputados, por exemplo, na Câmara, você já deve ter gente migrando para... No limite, não diria migrando para a base governista, mas dispostos a votarem junto com o governo Lula quando, assim, for solicitado, quando esse for o caso. Se as pessoas dizem que eles não querem ficar na chuva, esse foi o termo usado de fato. Então, cara, sei. Eu acho que é um momento de reformulação da extrema direita nacional. Seguramente, eles não têm mais a mesma força que eles tiveram ao longo dos últimos quatro anos, mas nem de longe a extrema direita brasileira está morta, cara. Principalmente porque conta com forças estrangeiras, conta com a força do grande capital, que, como a gente estava conversando até esse ponto, por exemplo, domina esse tipo de plataforma por meio da qual a gente se comunica, entende? A partir do momento que o progressismo ganha muita força e começa a incomodar efetivamente interesses hegemônicos, essa galera puxa a tomadinha, irmão. Os caras falam, não, 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 acabou a brincadeira de vocês. Então, eu estava entregando conteúdo, sei lá, para 15, 20, 30 mil pessoas, acalibradinha aqui nisso aqui e você passa a ter um terço disso. E quem é que vai questionar? É uma empresa particular. A gente nem sabe, de fato, como é que essa parada funciona. Então, tem uma série de coisas aí que remetem a um desafio tremendo que o campo progressista tem, Bézi, para os próximos anos aí, cara.